Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje nós iremos falar sobre a festividade de Santa Rita de Cássia, que vai ocorrer de 16 a 25 de maio daqui a pouquinho vai estar ocorrendo na paróquia de Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova 5 uma paróquia que tem paróquio novo, padre André Teles, uma paróquia também muito forte, muito viva aqui da arquidiocese de Belém nós trouxemos a coordenadora da pastoral, da comunicação, a Maria das Graças Afonso, para falar um pouco para nós sobre essa festividade, sobre também a comunidade de Santa Rita de Cássia Boa noite Maria das Graças, seja bem-vinda ao Janela Aberta Boa noite, muito obrigada pelo convite e nós estamos aqui então para falar um pouco sobre a nossa festividade, agora de 2014 e também um pouco sobre a vida de Santa Rita ela que é a santa considerada das causas impossíveis Certo, e por que ela é considerada santa das causas impossíveis, Maria Rita? Pois é, a Santa Rita de Cássia, desde menina ainda, ela já demonstrou esse dom de fazer as coisas acontecerem Também as coisas impossíveis assim? Sim, também impossíveis, como por exemplo, ter uma passagem da vida de Santa Rita, quando ela criança ainda né, que os pais iam para trabalhar, que eles eram linhadores, né, e deixaram a a Marguerita, que era o nome dela, né, depois Santa Rita de Cássia e deixaram assim num local e de repente muitas abelhas chegaram, né, perto daquela criança que era Marguerita na época né, e os pais ficaram preocupados e assim, ele se fez, porque geralmente quando você vê muita abelha, você tem medo de picar né, e as abelhas vinham, colocavam mel na boquinha de Rita né, então o que dizer, aquilo ali, tudo já se atribuía a um dom divino né, como é impossível uma criança estar cercada de abelhas e não acontecer nada né, então o que dizer, ela já tinha esse dom, ela já estava predestinada a, mais tarde, ser a Santa Rita das causas impossíveis E lá na paróquia de vocês, de Santa Rita de Cássia, antes de a gente falar rapidamente da história de Santa Rita a devoção popular dela é muito grande, Mariana de Cássia? Muito grande, né, a devoção a Santa Rita de Cássia na nossa paróquia, né, ela é realmente muito grande, né, as pessoas principalmente nas quintas-feiras Dia de quinta-feira? Dia de quinta-feira, que é o dia da novena, né, nós temos inclusive missa pela manhã, meio-dia e à noite Meio-dia? Meio-dia E dá gente? Muita gente, né, então assim, nesses dias, muitas pessoas, e não é só da Cidade Nova, né, muitas pessoas Devota Devotas vão, inclusive, de Belém mesmo, todos os lugares, né, a igreja, a nossa paróquia, ela fica lotada de fiéis realmente Aí tem as rosas, né, que na Santa Rita também tem muito a ver com rosas, né, por causa da própria história do final da vida dela, né E, então assim, é muita devoção a Santa Rita, a nossa paróquia é muito grande, é muito movimentada mesmo E quem foi Santa Rita de Cássia, para nós compreendermos rapidinho, telespectador que não conhece, que tem curiosidade de saber Quem foi Santa Rita de Cássia? Ela foi uma criança, digamos, como qualquer outra criança, só que com algumas peculiaridades, né, algumas especificidades Que ela era uma criança, porque ela foi criança, ela foi jovem, ela foi adulta, enfim Mas ela, desde o início, ela já demonstrava, né, ser uma criança especial Especial no sentido de, né, que os pais trabalhavam muito Como eu falei antes, eles eram lenhadores E a Santa Rita, na época Rita, Marguerita, era uma criança que os pais saíam e ela ficava, entendeu? Então ela era uma criança que não, se tinha problemas, não demonstrava seus problemas, né Ela viveu de uma forma predestinada para realmente ser mais tarde, né Passar por tudo que ela passou, né, porque Santa Rita, segundo a literatura, foi uma jovem, foi uma criança, foi uma mulher Porque ela foi casada, que sofreu muito Ela sofreu muito Sofreu muito, né Por que? E sofria sempre com resignação, né Primeiro Santa Rita, ela, tipo assim, ela não queria casar, né Mas, naquela época, né, tinha os pais, o objetivo, como ainda tem hoje, era fazer o casamento, né A herança, as coisas todas É, isso, as coisas todas, mas ela não queria, o que ela queria realmente era ser religiosa Certo Né, mas para atender, né, o desejo Dos pais Dos pais, então ela, né, ela procurava sempre fazer a vontade dos pais E para tudo ela vivia em oração, né Ela não queria realmente casar, mas ela casou E, inclusive, depois de casada, ela, o casamento não deu muito certo O marido era muito, se a gente pode chamar assim, muito bravo, né Violento Violento, era violento mesmo, né E, então, mas Santa Rita É, é, vivia aquela situação com resignação Não reclamava, né Ela procurava sempre fazer de acordo com a vontade de Deus Ela orava muito, ela rezava muito E ela ia conseguindo A, a, levar, né A vida dela Da forma como Para ela Deus queria que fosse A vida dela fosse dessa forma E o que aconteceu? Um casamento dela Para entrar no convite O que aconteceu? Pois é Santa Rita, ela teve dois filhos, né E Depois O Desse problema do marido violento E ela rezava para que ele não melhorasse Ficasse uma pessoa do bem Mas não conseguia muito, né E, naquele tempo, havia guerras e tudo, né Naquele tempo E Roca Purena, que foi onde ela nasceu E aí, ele entrou lá numa, digamos, numa briga E ele foi morto Ela ficou viúva Ela ficou viúva, né Quer dizer, ela passou a infância, a juventude Sempre fazendo tudo de acordo com o que ela pedia Para a vontade de Deus Casou Fez tudo, muitas das vezes, até o que ela não queria Mas ela procurava sempre agradar aos pais E sempre pedindo a Deus que desse tudo certo, né E aí foi quando ela casou, né E o marido violento, como a gente estava falando E aí, ele foi morto, né E aí ela já tinha dois filhos, né E os filhos, depois, quando cresceram A vontade era vingar a morte do pai E ela, nossa, ela rezava muito, ela pedia muito Inclusive, ela chegou a pedir a morte dos filhos para não... Ocorreu uma tragédia Ocorreu uma tragédia Ocorreu uma tragédia E para que eles não vingassem a morte do pai Porque para ela, era melhor que eles até fossem se encontrar com Deus, né Do que serem assassinos E aquilo aconteceu, né E naquele tempo ali, houve uma peste muito grande, né E eles ficaram doentes e realmente faleceram E ela faleceram E ela falecer, né E aí foi quando ela ficou viúva, né Ficou ser os filhos Aí ela resolveu voltar novamente àquela ideia dela de ser religiosa Aí ela começou a lutar por esse objetivo De entrar para o convento, né E aí ela tinha o problema de que, como ela era viúva Porque tem as regras, né, para se entrar no convento Tinha, naquela época havia muitas regras Hoje também tem, mas não rígidas como naquela época Exatamente Então, mas ela lutou E ela não conseguia Porque, por causa dessas proibições que havia na época Mas ela ficou Insistiu porque o objetivo dela mesmo era Se tornar religiosa Se tornar religiosa E aí, como é que ela conseguiu entrar? Pois é, aí ela lutou muito E... Porque, assim, a história de Santa Rita é muito longa É, mas vamos dar só apenas um... A história dela é muito longa E ela entrou no convento Inclusive, de uma forma, assim, de que a gente pode chamar de mágica, né Porque ela, quando ela se viu, ela estava dentro do convento Não diz, assim, exatamente como Ela entrou, né Ela entrou E aí, quando ela viu, foi a maior felicidade da vida dela Aí, quando ela entrou no convento, aí sempre assim Entra no convento, aí tem as leis, né Tem as irmãs, as religiosas, né Mais antigas, né E ela sempre humilde Tendo que aceitar Tudo que ela tinha que fazer ali Agora que ela estava lá A obediência, né E que foi o que mais ela foi Na vida dela Foi obediente A Deus, né E aí ela entrou, então, no convento E começou a fazer, né As suas práticas religiosas Mas ainda não era, né Ela tinha que primeiro se preparar Para poder, realmente, vir a ser religiosa E aí ela passou também muitas dificuldades Nesse tempo No convento também, ela sofreu muito No convento, ela sofreu muito E ela faleceu quando? Quando foi que era? Pois é Ela faleceu Em maio, né Que quando fica 22 de maio 22 de maio, né Que é o dia dedicado a ela Por isso, toda Na nossa paróquia, por exemplo No dia 22 de maio Que é o dia dela mesmo A paróquia geralmente fica lotada Porque são várias missas Durante o dia E assim, muita gente realmente Que vai reverenciar A Santa Rita de Cássia E ela sempre foi Logo depois, ela foi reconhecida Os ares de santidade Depois da morte dela As freiras já sentiram como santa Como é que foi isso aí? Não, a Santa Rita Ela lutou muito Para chegar à santidade Inclusive, dentro do próprio Covento Até, meio triste a história dela Porque Ela sempre ali no covento Ela fazia as coisas, digamos Que eram mais difíceis de fazer, né Inclusive, deram para Santa Rita Cuidar de uma De uma roseira Que vem aí a história das rosas De uma roseira Que ela não dava rosa E nem era a época Porque tem a época Para escolher rosas Enfim E ela regava aquela roseira Todo dia E como não era a época Ficava meio difícil E quando foi um dia Quando menos se esperou Daquela roseira ali Totalmente, digamos, morta Nasceu uma rosa ali Daí, inclusive O que a gente hoje diz Que ela é também A Santa Rita É a santa das rosas também Se você vê, por exemplo Todas as igrejas Principalmente na quinta-feira Lá na paróquia A igreja fica Toda ornamentada Com rosas Porque é o sim Dos símbolos Da Santa Rita É a rosa, né Que é a mais bela Das flores, digamos assim Tá certo Então aqui estou conversando Com a Maria das Graças Afonso Que está falando sobre A festividade De Santa Rita de Cássia Que vai ocorrer De 16 a 25 de maio A 22 de maio É 25 de maio, né 22 é o dia de Santa Rita Mas a festividade vai até dia 25 A gente vai para o nosso Apoio Cultural E voltamos daqui a pouquinho Não sai daí TV Nazaré Amazônia Falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje falando sobre A festividade Santa Rita de Cássia Que vai ocorrer De 16 a 25 de maio Agora Lá na paróquia De Santa Rita de Cássia Na cidade Nova 5 Uma festividade Muito concorrida As pessoas Inclusive vão todas As quintas-feiras Maria das Graças Isso aqui para mim Que é muito concorrida Muita gente vai, né Recebemos Várias pessoas Lá na paróquia E de fora também E de fora também Maria das Graças Que é coordenadora Da pastoral E da festividade Eu queria mostrar aqui O cartaz Que ela trouxe Olha o que Cartaz bonito Olha Olha lá Quero que vocês pudessem Bonito esse cartaz Maria das Graças, né Olha lá Ali tem embaixo As rosas É isso? O crucifixo Olha o cartaz Muito bonito Que você Que indica E aqui tem um Tem o tema Conto Santa Rita de Cássia Vamos à liberdade Na comunhão e fraternidade O que pensou nesse tema? Olha Esse tema Ele foi Pensado Porque como Nós falamos antes Né Nós Mudamos O Paroco Né Então foi pensado Por ele Já pelo padre André Né E hoje também Todas as equipes Apoiaram Esse tema E o lema Dá para ver aí Tanto o tema Como o lema O lema é Santa Rita de Cássia Modelo de vida fraterna e comunitária E esse tema Com esse lema Também Eles tem a ver muito Com a campanha da fraternidade Né Desse ano Que É Falou do tráfico Sobre a liberdade Liberdade e o tráfico Isso Então ele tem Assim a ver Também com Com o tema Da campanha da fraternidade E alguma preparação Anterior A festividade Tipo assim Vocês vão nas casas Algum tipo de reflexão Como é que esse tema E esse lema São trabalhados Lá na parola Esse tema Esse lema É trabalhado da seguinte forma A festividade mesmo Ela inicia Com a peregrinação Das imagens Nas casas Inicia antes Do dia 16 Isso antes Bem antes Quase um mês antes Começa a peregrinação Onde existe uma equipe De peregrinação Inclusive Há uma formação Há uma formação Há uma formação Para os coordenadores Dos grupos Dos grupos Das pessoas Que vão fazer Essa peregrinação E aí Nós vamos Nas casas Cada noite Ter a novena Numa casa Onde se reflete Os temas Esse tema E outros temas Também Que é relacionado A festividade Então reúne a família Então reúne a família Tem toda uma Programação Com a imagem Da Santa Rita A imagem da Santa Rita De Cássia É levada Às famílias Daí Quando Até Até Quando Já está iniciando Quase A festividade Propriamente Dita E aí Nessa visita As famílias Existe um tema Que é debatido Há uma oração Uma reza O que é que acontece Há o terço De Santa Rita Ah, existe o terço Existe o terço De Santa Rita Né Que em vez De nós rezarmos O terço mariano É rezado O terço De Santa Rita E há todo Um esquema Do dia Para o dia De cada Peregrinação De cada Novena Ali na casa Da pessoa Da família É sempre a família Reunida E ela convida Os vizinhos Convida mais alguém Então é um momento Realmente de encontro Com Santa Rita Em preparação À festividade E toda a comunidade Participa Como é A paróquia Toda Participa Os jovens Os adultos Sim Né Porque Na Na organização Da festividade Digamos Da Da comissão Né Nós temos Várias Comissões Né E os jovens Eles são muito Ativos Mesmo Dentro Da paróquia Né Eles Inclusive Eles que cuidam Da Dos eventos Né De procurar Quem vai Estar Na festividade Então Eles são muito Ativos E há Há uma união É uma época Claro Todo o tempo Há essa União Mas durante a festividade A gente até Brinca e diz Que é o Natal De Santa Rita Né Porque Todo mundo Converse mesmo Para a festividade Todo mundo procura Trabalhar Em prol Dessa festividade Há uma união Muito grande Pelo que você fala Parece-me que Já Já é Há algum tempo Essa festividade É bem organizada Há quanto tempo Aqui essa festividade Ela Olha A festividade Ela começou Na verdade Em 1964 Se eu não me engano Desde 64 É Desde 64 Que a A festividade Ela vem É bem antiga Muito antiga mesmo Então Há muita gente Participando Quase toda a paróquia Participa Um envolvimento total E também nós temos As comunidades Que hoje Nós temos Três comunidades Que fazem parte Da paróquia De Santa Rita De Cássia Que é Comunidade Santa Mônica Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E Santo Agostinho Então quando acontece Uma festividade Todos Ficam Trabalham em prol Né Aí a união Realmente Da paróquia Né E é muito bonito Muito bonito mesmo A devoção De Santa Rita De Cássia E quais são hoje As obras sociais Que existem Na paróquia De Santa Rita De Cássia Pois é O trabalho Que vocês fazem Para a comunidade Ali da Cidade Nova Nós temos lá Tem a pastoral Da saúde Como eu falei Antes Tem a pastoral Das crianças Tem a pastoral Social Né Tem a pastoral Da pessoa idosa Então Todas essas pastorais Elas trabalham Em prol Da 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 comunidade De Santa Rita De Cássia É E nós temos lá Também A Foi Está sendo construído O O centro Social De pastorais E se Deus quiser Ele já está bem avançado Então É onde Ah, um centro social Centro social Tem até o nome Do Dom Vicente Né Centro social Dom Vicente Zico Dom Vicente Zico Uma parte Para Para o término Porque está faltando Agora Mais é acabamento Enfim Mas se Deus quiser E ele vai servir muito Porque vai ser um local Que nós teremos Para Alocar As nossas pastorais Desenvolver projetos Sociais Enfim Né Um local Que Vai atender As necessidades Da nossa paróquia Quer dizer Vocês estão pensando Também Nessa ampliação Né Tanto da pastoral Da catequese Quanto da pastoral Social Isso São várias pastorais Né Cada uma Desenvolve Um trabalho Destinado Como o senhor falou Catequese A preparação Das crianças De primeira comunhão Eucaristia Né Crisma Então quer dizer Cada pastoral Ela Ela desenvolve Um trabalho Né Que somado Com todos Que dá Essa Essa vida De Santa Rita Que é uma vida Muito ativa E O trabalho Da festividade Esse recurso Que vocês Angariam Da festividade É todo Destinado As obras Sociais As obras Sociais Da paróquia Né O Digamos Que está mais Precisando No momento Né Como agora Nós temos o centro Né Para terminar E É destinado Né Mas aí A paróquia faz Também A parte social Né E Até mesmo Com Realização De cursos 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 de que Exatamente Às vezes tem cursos De De É É Alimentação Né Tem cursos De Tem vários cursos Que Dependendo Do momento Eles são Colocados através Da pastoral social É Cursos que atendam O que? A necessidade Dos paroquianos Né Por exemplo A pastoral social Ela Às vezes Ela desenvolve Curso de Relacionado A cozinha Por exemplo Né Alimentos Ensina Como fazer Comidas Doces Enfim E a pessoa Aprende Depois Ela vai Levar Para Casa Dela E vai Ganhar De repente Alguma coisa Quer dizer É um meio De ajudar As pessoas Também A desenvolver O seu potencial Né Aprende E depois Coloca na prática Né E ela faz Muito isso Também A catequese Atende A todas As faixas Etárias Sim Sim A catequese Também Atende Tanto A pré Né A catequese A primeira comunhão A crisma Enfim Entende Todas as crianças Os casais Como é que trabalham Lá Nós temos o ECC Que é o encontro De casais Com Cristo E Então Tem os encontros Que a gente Acontece Geralmente Todo ano Onde Vários casais Fazem a sua inscrição Aí O encontro Eles são preparados Para trabalhar Aí Eles estão na pastoral familiar Enfim Eles ingressam Nas pastorais Entendeu Para que Dê continuidade A esse trabalho Que a gente Que acontece Durante os três dias De encontro Do ECC Nós temos Primeira, segunda e terceira Etapa Do encontro de casais Com Cristo E Assim Mas cada pastoral Cada grupo Movimento Tem o seu coordenador Que eles Claro Tem Sabem Explicar Melhor Cada pastoral Cada movimento Dentro da paróquia E tudo tem um custo Tem Esse custo Que Essas festividades É que agora Auxiliam Para que o paróquio Possa também Ajudar Para manter o ECC Manter a catequese Eu falo isso Para que as pessoas Também entendam O que é que A importância também De colaborar Quando a paróquia Faz uma festividade Não é só por uma Confraternização Mas também Para ajudar na manutenção Das obras Não só pastorais Mas também sociais Obras sociais Com certeza A todo um tenho De vocês Para essa manutenção E nessa época Da festividade Então A paróquia toda Concentra Os esforços Na realização Dessa festividade Porque Tem a parte Também Que a gente Tem que ver mais Que é a nossa Parte espiritual E tem as espiritualidades E as reuniões Que a gente faz Mas tudo visando O bem maior Que é o da paróquia Há quanto tempo Que vocês começaram A preparar Essa festividade? Essa festividade Nós estamos Há mais de dois meses Já Mas geralmente Às vezes Ela começa até antes Mas nós já estamos Há uns dois meses Há dois meses Preparando essa festividade Preparando a festividade São várias equipes Cada Por exemplo A equipe Da liturgia Que trata De toda a parte Litúrgica Por ocasião Da festividade Tem a equipe Da cozinha Que vai preparar Lá Para ir para o arraial Tem o arraial Enfim São várias equipes Tem um organograma Onde cada Equipe Vai fazer o trabalho Para que tudo Dê certo na hora Aí depois Unem Todo mundo Depois vocês fazem Uma reunião De avaliação Depois que passa Sempre fazemos Sempre é feita Uma reunião De avaliação Para ver O que deu certo O que não deu Vamos melhorar No outro ano Tem que ter Essa avaliação Qualquer coisa A gente faz Tem que ter uma avaliação E o objetivo De vocês Esse ano Qual é? De atingir o que? De diferente do ano passado Olha Esse ano O nosso objetivo Maior É como nós falamos Nós estamos com O nosso paroco André Que é um paroco novo Ele também Ainda não conhece Muito Como funciona Então ele Priorizou A união Das pastorais Ou seja Para que a gente Faça uma Uma festividade Talvez nem visando Muito lucro financeiro Mas a união Entre todos nós Que somos forças vivas Dentro dessa paróquia Fortalecer mesmo A nossa fé A nossa espiritualidade E a união mesmo Que vier Será bem vindo Mas o objetivo maior É esse Que as pastorais Possam ser mais unidas É isso? Que a gente possa unir A pastoral de conjunto Pastoral de conjunto Isso Para que a gente possa Desenvolver melhor Nesses trabalhos Tá certo Dentro da paróquia E qual é a programação Da festividade Que começa dia 16 E termina dia 25 de maio Aí a gente vai falar No próximo bloco Você vai explicar Para nós direitinho Tá bom? Isso Cada dia um pouco As curiosidades O que é que nós vamos ter Tá certo? Com certeza Vamos sair daí De volta aqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia Falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Jamela Aberta Para o nosso último bloco Estamos falando Sobre a festividade Santa Rita de Caça Que vai ocorrer De 16 a 25 de maio Agora lá na paróquia De Santa Rita Na Cidade Nova 5 Estou recebendo A Maria das Graças Afonso Que é coordenadora Da pastoral da comunicação Lá da paróquia Que vai nos explicar Um pouco A programação Da festividade Vamos lá iniciar No dia 16 Como é que vai ser? No dia 16 Primeiro nós vamos começar Com o retiro Tá? Esse ano nós vamos Vamos ter três dias Que antecedem a festividade Sim Com o retiro Para todas as equipes Que constituem a festividade E toda a paróquia mesmo Todo mundo é convidado A participar desse retiro Vai ser realizado onde o retiro? Lá na paróquia mesmo Na paróquia de Santa Rita Que dia cai? No sábado? Vai ser segunda, terça e quarta O retiro? E antecede o retiro Isso foi até uma proposta Do nosso paróquia mesmo Do padre André Para que a gente se fortaleça mais Que a gente fazer Nós fazendo a nossa Assim, essa espiritualidade Nós temos certeza Que a nossa festividade Será muito melhor Tá Aí depois do retiro Pois é Aí começa Ok Dia 16 Aí começa Com o primeiro dia Que na verdade é assim Aí vem a Termina a peregrinação Inclusive ainda tem Que já estava passando Pelas casas Que já estava passando pelas casas Aí é o dia onde tem aquele sorteio Para ver quem ganhou a imagem A missa também Que antecede a festividade Propriamente dita E aí nós começamos então Praticamente no dia 17 já Com a carreata Como eu falei antes Pela manhã Onde percorre toda a região Da paróquia A região São Vicente de Paulo Que é a nossa paróquia E à noite Começa a transladação Esse dia não tem assim Muito movimento no arraial Porque a maioria das pessoas Acompanha a transladação Da paróquia de Santa Rita de Cássia Para a paróquia de Guadalupe Na Cidade Nova 2 E aí no domingo Já acontece a Proceção das Rosas É quando Santa Rita volta A imagem de Santa Rita volta Da paróquia de Guadalupe Para a paróquia de Santa Rita de Cássia Percorre todo É um percurso grande Onde Nossa É muito Muito bonita O senhor está convidado A participar da Proceção das Rosas Obrigado É muito bonita Porque as pessoas levam rosas Rosas Muitas rosas As pessoas enfeitam A frente das suas casas Pontos de táxi Nós ficamos ali Por perto das lojas Então eles procuram enfeitar Então é muito bonita A Proceção das Rosas Muito bonita mesmo E depois As demais noites Que aí passa As noitadas Como a gente chama Da festividade Aí nós temos atrações Tanto culturais Como religiosas Na parte cultural Nós temos geralmente Nós temos Cantores Daqui da nossa região Esse ano nós vamos ter Inclusive Nilson Chaves Que vai estar lá conosco Vamos ter Cleide Moraes Que também Sempre está conosco E muitas bandas mesmo De lá mesmo Da paróquia Dos meninos E na bandas católicas Também E a nossa Essa parte Religiosa Porque nós temos Missa Todos os dias Com oração Novena E a presença Dos padres Da nossa região Lá Que vão celebrar As missas E cada dia Tem um tema A ser Cada dia vai ter um tema Cada dia tem um tema Uma pregação específica Uma pregação específica De um padre Que geralmente Vem de outra Paróquia Da nossa região E assim também É uma espiritualidade Muito grande Nessa época Da festividade Na parte Religiosa É muito bonita mesmo E dia de quinta-feira Então Que é o dia Que é dedicado A ela Por causa Dos dias Das novenas A igreja A nossa paróquia Fica lotada Vem gente Como eu falei De todo lugar Para participar E o nosso arraial Também Só complementando Nosso arraial Também Ele é muito Movimentado Aí nós temos As barracas Como acontece Em outras festividades Onde lá Nós vendemos As iguarias Paraense As comidas paraenses E enfim Muito bonito Muito bonito E no dia de Santa Rita O que é que vai acontecer Pois é No dia de Santa Rita De Cássia Nós temos As missas Nos mesmos horários Só que assim Dá-se assim Uma 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 Ornamentação Mais Solene Mais solene E As missas Elas são mais Também Frequentadas Frequentadas Esse dia Desde a missa Das seis horas Seis e meia da manhã Meio dia E a noite É lotada De fiéis E é uma missa Muito bonita Também Dia 22 Mas assim Geralmente Todos os 22 De cada mês Tem Nós temos Essa missa Que lembra O dia da morte De Santa Rita E as pregações O que eu quero saber Nesse dia Não vai haver Uma carreata Não vai haver Uma processão Específica Nesse dia De Santa Rita Não Nesse dia de Santa Rita Não Porque Como eu falei A carreata No dia 17 É sempre antes Né Dia de Santa Rita Geralmente É um dia Que a gente fica Na paróquia Mesmo Procurando Como eu falei Enfeitar Melhor Fazer uma missa Mais celebrativa Mais celebrativa Mesmo Entendeu Mas não há Assim Processão Não É só a missa Mesmo E vai ainda Muitas crianças Vestidas De Santa Rita Assim Há muita Essa devoção Ainda popular Por ocasião Por ocasião Da processão Das rosas Nós encontramos Ao longo Do percurso Muitas jovens Vestidas Com o traje De Santa Rita Inclusive Sempre quando nós Passamos A processão Dá uma parada Faz uma homenagem Inclusive Às vezes Perfeitas O vestuário Tudo Da Santa Rita Acontece Ainda tem Muito Isso Existe Muito Ainda Há uma Devoção Muito Muito A devoção A Santa Rita É muito Grande Muito Mesmo E todos os Paroquianos Nesse dia Participam Também No dia 22 Também Porque O dia O dia da Santa Isso Aí a igreja ornamentada Também com rosas Não pode ser outra ornamentação Muitas rosas Porque a rosa Muitas rosas Muitas rosas Mesmo Uma igreja Assim Muito Bonita Agora Me diga uma coisa Essa Essa Esse 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 Arraial que ocorre Ele é dividido também Por Por grupos Por exemplo Num dia São os casais Que tomam conta No outro dia São os jovens Que tomam conta No outro dia São A catequese Que toma conta Como é que você Faz essa distribuição Essa distribuição É feita através Das pastorais Cada pastoral Assume uma barraca Digamos assim Lá na raial Então ela já Muito antes Nas reuniões Nós já organizamos Mas a pastoral O banner O banner Onde você Coloca lá o nome Da sua família E durante a festividade Esses banners Eles enfeitam O arraial E depois É devolvido Para a pessoa Que adquiriu O banner Ou a empresa Enfim Bota o nome Da família Digamos assim Graça E Oliveira Por exemplo Lá no banner Da esposa Do banner E aí tem a imagem Que é a imagem Do cartaz Também E as pessoas gostam Então fica de lembrança Da festividade Mas antes Ela serve Para ornamentar Ornamentar Toda a festividade Toda a festividade Toda a raial Da festividade E as pessoas Que quiserem colaborar Como é que elas fazem Por exemplo Ah, eu quero colaborar Com a festividade Eu quero participar Da paróquia de Santa Rita Como é que a pessoa Elas podem procurar Direto a paróquia E conversar Com o nosso paróquio Com o padre André Se ela tiver Alguma doação Ou de rosa Não sei Alguma coisa Ela pode procurar A nossa paróquia E conversar Com o nosso paróquio Com o padre André Só assim Não há um diretor De pastoral Não há Os grupos se reúnem Quando? Não A equipe é assim Funciona assim A equipe de festividade Nós destinamos Os ofícios Ela funciona Dessa forma E via Toda a equipe Ela se prepara E faz os ofícios Se prepara E via Para os órgãos Competentes Por causa de Translado Enfim Para a rua Exato Entra toda Por exemplo A segurança É tudo Organizado Certo Tudo organizado Para poder Se organizar Antes do tempo Quer dizer O translado também No início Para que as pessoas Possam participar Lá na rua A própria processão Em si O som O trânsito O trânsito Você tem que passar O ofício Tá Mas assim Alguém que queira participar Só falando com o paro Ou não tem um coordenador De pastoral No caso Esse ano A coordenação geral Eu e meu esposo E tem os coordenadores Das equipes Que também Estão ali Prontos Para Para atender E até solicitar Porque Toda festividade A gente precisa De ajuda É isso que eu estou perguntando Precisa de muita ajuda De ajuda E quando há necessidade Pode oferecer Exatamente Isso E os grupos Se reúnem quando? Tirando a ajuda Eu quero ser Me encontrar lá Colocar meu filho Na catequese Quero colocar meu filho No grupo de jovens Eu mesmo quero Como casal Participar Vai Quando? Que horas? Pois é Porque cada Cada pastoral Ela tem o dia Da sua reunião A catequese Por exemplo Sempre aos sábados Ah eu quero Colocar meu filho O meu neto Enfim Aí ela procura Lá Lá mesmo Na paróquia Só quando ela Onde é que funciona A catequese Aí alguém Indica Agora os outros grupos Têm os seus dias De reunião E a festividade Ela tem Toda terça-feira Tem reunião Tá Terça-feira Para ver O que Isso O que é preciso fazer Para reunir Para Exatamente Então vocês Estão se organizando Já na reta final Já estão todos Na reta final Para Pode De colaboração Olha A nossa Nosso pedido É essa ajuda Que continua Todo mundo ajudando Vindo mesmo A paróquia Porque só indo A paróquia Dá para ver Conversar com a gente O que ajuda O que ajuda pode dar Porque qualquer ajuda É bem-vinda Para nós E a gente Sempre está por lá Ou procurar mesmo O paróquio Padre André Que o padre Na verdade O padre Ele é o presidente Da festividade Tem um organograma Uma organização Onde ele É o presidente E o diretor espiritual E lá nós temos O padre André E o padre Red Que é o nosso vigário São dois padres São dois padres O padre André Que é o paróquio E o padre Red Que é o nosso vigário Mas assim Agora para falar mesmo Com a equipe Da festividade É na terça-feira Toda terça-feira A partir das oito horas A gente está lá discutindo Tudo que falta E graças a Deus Ela está toda já Organizada Está organizada Mas a gente depende De recursos Depende de uma série Então pode convidar Todo mundo a participar Pois é E eu queria aproveitar Aqui A TV Nazaré Que está dando Essa oportunidade Para que a gente Viesse aqui Falar sobre A nossa festividade Então eu queria Convidar todos Para que participem E que estejam Conosco Do dia 16 Ao dia 25 de maio Participando mesmo Da nossa festividade Aproveite Vá lá Conheça a nossa paróquia Conheça As nossas pastorais Enfim Conheça A nossa paróquia De Santa Rita de Castro Você será bem-vindo Eu acredito Maria das Graças Mais uma vez Muito obrigado Pela sua participação Sucesso Lá Na Na festividade De um Grande abraço Ao Padre André Tá bom Com certeza 30 segundos Para as suas considerações Finais Por favor Então nós queremos Agradecer A TV Nazaré E agradecer também Ao Padre André Que foi quem Nos orientou Para vir até aqui Para falar Da nossa festividade A todos os Telespectadores Que estão nos ouvindo E mais uma vez Reforçar o nosso convite Para não só Na época Da festividade Mas Qualquer hora Faça uma visita A nossa paróquia Principalmente É Numa noveno Numa quinta-feira Dia de Santa Rita Nós estamos lá Para receber Todos Muito obrigada Pelo convite E Até Outro Momento Se Deus quiser Obrigado a você E obrigado também A querida telespectador Que nos acompanhou No programa de hoje Até a próxima semana Em mais um Janela Aberta Até lá Tchau Tchau